A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau. 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 Ermin Kadyegue. Ermin Kadyegue. Elle est à la maison. Pardon? Il est à la maison. Ok, je suis de surprise avec le portable là et elle aura un retour de tout ce que vous allez faire. Vamos! 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 Não, não! Não! Não, não! Não é o Líquid Martin! Líquid Martin! Aplaudissem muito rápido! Aplausos! Muito obrigado! Muito obrigado! Aplausos! 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 E eu uau do pão, e nós vamos Meuvordan do sexo é uau do pão Eu quero adorar todo o homem Lela Mickensiniz, meu mammals do pão E eu meer adorar todo o homem Ele não vai adorar todo o homem Lela Gr Wilson, meu mammals do pão Eu vou adorar todo o homem MR11, seu merchandise Eu amo demais, seu ecology Meu Border o pão, e nós vamos Sem Force Deafs em TX Eu vou adorar todo o homem ному amor O que é isso? 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 O que é isso?